bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu e hoje vou trazer aqui uma dica bacana pra vocês como jogar pokémon go com o mapa offline do google bom galera tem um site que eu vou deixar linkado tá se vocês não conseguirem fazer no smartphone de vocês porém precisa do google maps atualizado certo né o aplicativo do google maps mas antes de começar o vídeo vamos aí a indicação se você gostou desse vídeo já vai lá né se você não for inscrito no meu canal vai no youtube.com barra gudu oficial e se inscreve no canal galera e também vai lá no facebook.com barra gudu oficial e dá um curtir na página assim você pode acompanhar aí meus vídeos né aqui do canal que eu tenho postado aí semanalmente certo vale lembrar também que a gente está com camiseta para vender de pokémon go pessoal é só vocês entrar lá no facebook.com barra canal arena e pedir sua camiseta através de mensagem e fazer a encomenda beleza bom vamos voltando aqui ao vídeo bom galera é vocês precisam atualizar tá o aplicativo é do google maps ok vocês vão entrar ali na play store no caso pra android tá vocês vão entrar na google na play store e vão digitar aqui google maps tá assim vocês vão ter esse ícone aqui ó maps gps transporte no meu caso aqui está instalado e já está atualizado sempre tem que manter atualizado ok senão não funciona aí vocês vão abrir o aplicativo deixa eu mostrar aqui pra vocês a telinha tá vocês vão abrir o aplicativo ele vai carregar aqui né e aqui em cima percebam que tem três risquinhos tá esse daqui ó ele tem três risquinhos vocês vão clicar nesses risquinhos e ele vai aparecer o menu galera dentro desse menu tem uma opção ali chamada áreas offline certo vocês vão clicar nesse áreas offline e ele vai pedir pra você traçar né uma rota tá para rotas offline faça o download da sua localização você vai clicar no maisinho que tem embaixo do celular certo tem lá embaixo do celular ou pode estar em outro lugar na sua tela e ali ele vai dar um quadrado tá então você vai colocar aí a sua região né você pode diminuir também a o tamanho da tela tá aí ó a região de curitiba eu vou eu vou colocar aqui vocês podem aumentar a região também mas isso vai depender porque deu uma o mapa vai ficar um pouco mais pesado ou um pouco mais leve ok e você vai selecionar ea região que você quer eu peço pra vocês tentarem fazer a parte que pega ali de pinhais e tudo mais né que seria desde a 277 aqui se você for de curitiba né tão vendo aqui que tem o 277 né lá na lá embaixo e até a plaquinha ali da 376 e lá em cima br 407 acho que dá pra vocês triangularem assim certinho no celular de vocês também ok depois de fazer isso vocês vão simplesmente é clicar em download tá e ele e você vai dar uma um nome pra área aí no caso aqui o meu vou colocar como curitiba certo vocês podem colocar curitiba pokémon gol se você tiver fazendo mapa de curitiba se você tiver fazendo mapa de são paulo você coloca são paulo e por aí vai ok é também depois ele vai pedir assim a hora que estiver fazendo o download né ele vai dizer assim que as áreas serão atualizadas por wi-fi você clica em entendi e pronto ele vai começar a fazer é o download aqui ó fazendo o download 33% tem 15 metros de internet depende muito da tua da tua internet assim que ele terminar de fazer o download ele vai ficar muito mais rápido e muito melhor para vocês estarem é jogando ou carregando o game aí certo então faça é esse mapa esse google maps offline e né aprenda aí que você simplesmente consegue é fazer o jogo economizar mais pacote de dados porque já vai ter o mapa então e também carregar o jogo mais rápido a questão é do mapeamento ali certo se eu não me engano quem tem aí é o gps fake né isso aí fica uma dica e esta pra vocês nesse finalzinho do vídeo é quando você tem um mapa offline você consegue usar mas eu não testei então eu não sei se isso é certeza é só um boato aí que a galera tem falado que se o gps aí quem tá com problema de falha de gps também né faz o favor de testar e problema de conexão e tudo mais para baixar o mapa e baixa o mapa offline e vale lembrar que a claro também está com problemas aí para conexão certo eu vou baixar o mapa aqui pelo pelo emulador e o vídeo a princípio é isso galera certo vocês simplesmente aí viram como é que funciona eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui vale lembrar já vai lá dá um like no vídeo marca e não gostei certo e não se esquece de se inscrever no meu canal e também de lá no facebook e dá um curtir na página e também vai lá e compra a camiseta né encomenda a camiseta lá no canal no facebook.com barra canal arena nerd mas o link tá aí na descrição do vídeo beleza e agora falou e aí e aí